Fala gente, beleza? É o Renato. Vou mostrar pra vocês aqui como que faz um banner, tá? Renato, eu preciso fazer um banner. Como que eu faço? Você entra no Photoshop, você vem aqui em novo arquivo, tá? Novo arquivo. Clica. Aqui tem várias opções, você só vai precisar desse ladinho aqui, ó. Vamos fazer um banner, gente, de... Eu sempre fiz esse banner. É um metro e vinte, né? Que é 120 por sessenta de altura. Vê aqui do lado, gente, você tá em centímetros, tá? O banner, a maioria dos birôs de... Pra fazer banner e impressão, é duzentos pixels por legada, duzentos e cinquenta, trezentos e trezentos e cinquenta pixel ou quatrocentos. Eu vou deixar trezentos e você pergunta onde você for imprimir a sua foto, né? Levar pra fazer o banner. legal. Aí você tem orientação, ó. Você pode escolher orientação aqui, ó. Vertical ou horizontal. Vai depender da foto, né, gente? Se a foto tá de pé, ó, você deixa de pé. Se ela tá deitadinho, você deixa deitadinho. Cores RGB, oito-bit, branco, legal, show de bola. A maioria dos birôs também são RGB. RGB. Mas se por acaso for semi, ó, tem a opção aqui, né? Tá bom? Vamos deixar RGB. Criar. Olha que maravilha. Renato, ficou do lado. Bom, eu quero de pé. Você vem aqui, ó, imagem, rotação da imagem, sentido horário. Beleza, ó. Já ficou de pézinho. Deixa eu diminuir aqui pra vocês. Ó a ferramenta Zoom. Que maravilha aqui do ladinho, ó. Pronto. Renato, agora eu preciso botar uma foto. Vamos pegar uma foto? Vamos lá pegar uma fotinho. Aqui, ó. Vou pegar essa foto. Vou puxar. Na hora que aparecer aqui o símbolo do Photoshop, você arrasta e joga aí em cima certinho. Olha que maravilha. Essa foto aqui, gente, ela já é uma foto de resolução boa. Você poderia pegar uma foto e ela tá desse tamanhinho aqui. Ou ela tá desse tamanho. Ou ela tá menor ainda. Aí vai depender da foto que você tem, tá? Foto pra banner é aconselhável ser no mínimo de 12 megapixels. Daí pra cima é bem melhor, tá? Dá uma olhada aqui em cima, ó, se tá selecionada essa partinha aqui, ó. Se não tiver, na hora que você puxar a foto, ela vai tá errado. Então deixa selecionado. Vamos puxar a foto que eu quero, que essa é do banner. Dependendo da sua foto, ela não vai poder ficar muito perto aqui, que na hora de colocar aquele suporte do banner, eles podem dobrar essa pontinha. Aí qualquer coisa você deixa um branquinho, ó. Olha que maravilha. Tá tudo certo? É isso? Você pode clicar aqui, clicar no Enter ou no Vzinho. Gente, ó, eu tenho um banner. Vamos ver o tamanho do banner? Aqui, ó. O banner é um banner, mas é uma imagem. Então, ó, imagem. Tamanho da imagem. Ela tá 60 por 120. Grande, né? Deixa eu cancelar aqui. Tá certo, eu só vou salvar pra fazer o banner. Pra salvar, você pode vir aqui, ó. Arquivo. Você pode exportar com PNG rápida ou exportar como. Exportar como, ó. Vai te dar a opção de você exportar em JPEG. Olha que legal. Qualidade. Pra banner é legal ter bastante qualidade. Se você for levar num pendrive no lugar. Se você for enviar online, vai depender da sua internet. Se não, você deixa um pouquinho menor, tá? Você vai clicar em exportar. Escolhe o lugar onde você vai guardar. Escreve o nome, né? Banner, a medida dele, 100 por 50. Salva. Beleza. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Não importa a medida do banner. É só você colocar certinho. 50 por 60, 30 por 40, 1 metro, 2 metro, 1 metro e 20. Não importa. Você colocou nas medidas, você salvou. Você pode colocar no pendrive. Ou você pode enviar via e-mail pra empresa que imprime perto da sua casa. Muito obrigado pra sua riqueza e felicidade. Assina o nosso canal aí, tá, gente? Assina o nosso canal e a gente vai ter muita coisa legal. Tchau.